Olá, um homem foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira no bairro Santa Luzia, no município de Graça, aqui no interior do Ceará. Estas imagens que vocês estão vendo são as imagens da cena do crime. A vítima foi identificada como sendo Antônio Rogério Nascimento Silva. Ele foi morto a tiros por outro homem que ainda não foi identificado. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense atenderam a ocorrência. A Polícia Civil já deu andamento nas investigações e apura as circunstâncias da morte. Este é mais um vídeo do canal O Internauta aqui no YouTube. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Até o próximo vídeo.